Olá, pessoal! Vamos conhecer Uberaba, essa importante cidade mineira? Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Uberaba é um município brasileiro no interior do estado de Minas Gerais, região sudeste do país, localizado no Triângulo Mineiro, a 481 quilômetros a oeste da capital estadual. Sua população estimada em 2021 era de 340.277 habitantes. Muito grande a cidade, hein? Sendo assim, o oitavo município mais populoso do estado. O nome da cidade significa água cristalina, derivada da língua tupi. Também é conhecida como Cidade das Sete Colinas. Pioneira na raça Zebu, recebe visitantes de várias regiões do Brasil e do mundo durante as feiras realizadas na Associação Brasileira de Criadores de Zebu, que ocorrem no quarto mês do ano. A mais famosa é a Expo Zebu, considerada a maior do mundo, com prêmios disputados pelos melhores criadores. Zebu é uma raça de gado. A cidade também abriga três distritos industriais instalados, onde se destacam várias empresas nacionais e internacionais no cenário global. No setor comercial, a cidade possui grandes centros comerciais, como o Shopping Center Uberaba e Praça Uberaba Shopping. No centro da cidade, há presença de várias redes nacionais e internacionais que aquecem a economia da cidade com grandes varejistas, além de serviços diversos como artigos para decoração, confecção, varejo, perfumarias, alimentação e outros. A crença religiosa atrai diversas pessoas para o município, que também recebe um grande número de visitantes que buscam vários objetivos. Além dos belos templos religiosos, outros pontos turísticos também recebem centenas de visitantes, tais como o Museu do Médium Chico Xavier, atrações como os Museus de Arte Decorativa, Museu do Zebu, Museu de Arte Sacra, Museu dos Dinossauros, o Mercado Municipal, o Santuário de Nossa Senhora da Abadia, a Igreja da Medalha Milagrosa, a Catedral Metropolitana do Sagrado Coração de Jesus, a Igreja de Santa Teresinha do Menino Jesus e a Arquidiocese de Uberaba. São algumas das opções culturais de entretenimento. E para se chegar ou sair de Uberaba, nós podemos contar com o Aeroporto de Uberaba, Mário de Almeida Franco, também o Terminal Rodoviário de Uberaba, que liga a cidade a várias regiões do Brasil e, além disso, a cidade atualmente possui quatro terminais urbanos que ligam principalmente os bairros da cidade ao centro comercial. Uberaba também conta com uma importante malha ferroviária que contribui para o desenvolvimento econômico da cidade. Apesar do desenvolvimento, consolidação e importância de outros centros urbanos que contam com assistência hospitalar próximos ao Uberaba, como Berlândia e Ribeirão Preto, por exemplo, a cidade se mantém até hoje como um importante centro de referência hospitalar na região e conta com importantes instituições, como, por exemplo, o Hospital Escola do HC-UFTM, também o Hospital Universitário Mário Palmério. Outros hospitais na cidade de importante relevância são o Instituto Uberabense de Cardiologia, o Hospital São Marcos, o Hospital São José, o Hospital Santa Lúcia e o Hospital Regional José de Alencar. O município é considerado um polo educacional, ofertando instituições universitárias públicas e particulares que incluem centros de pesquisas e extensão. Algumas universidades e faculdades de Uberaba são a UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a IFTM, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, a Uniub, Universidade de Uberaba e a FASU, Faculdades Associadas de Uberaba e muitas outras. No que diz respeito à cultura, a cidade possui vários teatros. Um dos que se destacam é o Teatro Municipal Vera Cruz, além, é claro, da Biblioteca Pública Municipal Bernardo Guimarães, que junto a essa está a sede da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, já citada anteriormente. Um grande símbolo do esporte na cidade é o estádio Uberabão, que foi inaugurado em 1972, que serve como um palco de eventos culturais na cidade e para os campeonatos oficiais da Federação Mineira de Futebol e da Liga Uberabense de Futebol. Que legal, hein? Também há vários parques na cidade, que são atrativos, como o Mata do Ipê, com espécies como arueira, pau-ferro, paineira, jatobá. Também o Parque do Jacarandá, que é um bosque, e outros. Essa grande e bela cidade mineira não foi sempre assim imponente como nós podemos ver hoje, hein? A história e origem dessa grande cidade tem início com a ocupação do Triângulo Mineiro, que ficou sob a jurisdição de Goiás até 1816. O povoado de Uberaba foi fundado em 1809 por Antônio Eustáquio da Silva e Oliveira. E surgiu a partir da migração de famílias que deixaram as já esgotadas regiões produtoras de ouro, porém fracas para a agricultura, da Capitania de Minas e de Goiás em busca de terras férteis para se estabelecerem como agricultores e pecuaristas. O local onde se instalou o arraial de Uberaba, inicialmente denominado Sertão da Farinha Podre, às margens de um córrego, foi escolhido por existirem naquela área, formadas por seis colinas, grande quantidade de nascentes de córregos no alto destas colinas, onde também foram construídas as primeiras casas. E daí o apelido carinhoso Cidade das Sete Colinas. Em 2 de março de 1820, o Sargento Mor Eustáquio, Major Eustáquio, pediu e conseguiu de Dom João VI a elevação de Uberaba à categoria de freguesia com o nome de Freguesia de Santo Antônio e São Sebastião do Uberaba, desmembrada da Freguesia do Desemboque. Em 1831, é criada a Vila de Araxá, a qual Uberaba fez parte até sua emancipação política em 1836. Em 22 de fevereiro de 1836, Uberaba foi elevada à categoria de Município, desmembrando-se de Araxá. Já na época, devido à importância regional e prosperidade, a Vila de Santo Antônio de Uberaba elevou-se da categoria de Vila para a categoria de Cidade em 2 de maio de 1856. Já em 1889, é inaugurada a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, facilitando a imigração europeia para a cidade e o desenvolvimento da pecuária zebuína. Em 1903, por iniciativa dos irmãos maristas, que vieram da França, o Colégio Marista inicia o ensino para 86 alunos internos e externos. Em 1904, inaugurou-se a Igreja São Domingos, um marco para os dominicanos, pelo fato de ser a primeira igreja da ordem dominicana construída no Brasil. Em 1905, é inaugurada a Energia Elétrica, impulsionando o desenvolvimento na cidade. O agente executivo Felipe Axé criou, em 1909, a primeira biblioteca pública municipal de Uberaba, denominada Bernardo Guimarães. Ainda no mesmo ano, é inaugurado o Grupo Escolar Brasil, o primeiro grupo escolar de Uberaba. Que show, hein? Entre as décadas de 1970 e 1980, são instalados os primeiros distritos industriais na cidade. Atualmente, a cidade é um centro comercial dinâmico, com parque industrial diversificado, agricultura produtiva, pecuária seletiva e estrutura de ensino desenvolvida, atendendo a demandas nos aspectos econômicos, culturais e de serviços essenciais à população. Que cidade, hein? Essa, meu amigo, é Uberaba, uma importante cidade do nosso querido Brasil. Deixa eu te fazer uma pergunta. Está gostando do nosso conteúdo? Então, deixe o seu like e, claro, se inscreva no canal e vem comigo conhecer histórias e culturas surpreendentes. Espero que tenham gostado de conhecer a linda Uberaba. Deixo vocês com essas belas imagens dessa linda cidade mineira. Obrigado por sua companhia e não esqueça, temos um encontro marcado no próximo vídeo. Então, até lá, pessoal. Tchau, tchau.